Oi gente, e eu tava aqui me arrumando até o correio chegou aqui em casa e trouxe uma caixa gigantesca da Robi Rose e eu tava com tanta vontade de testar esse rímel aqui, vocês até me falaram que ele é super parecido com o da Bruna Tavares e o que que eu recebi esses dias? Mais um rímel da Bruna, então nesse vídeo eu vou fazer a comparação dos dois os dois estão novíssimos, então não vai ter aquela de o rímel tá um pouco mais grossinho e tá melhor os dois são novos, então nesse vídeo eu vou fazer essa comparação, espero muito que vocês gostem e eu espero demais que esse aqui da Robi Rose seja tão mara quanto o da Bruna, porque vocês sabem que esse rímel é o meu preferido da vida não tem importado que seja tão bom quanto esse, então agora vamos lá de câmera e vamos fazer esse teste antes de eu colocar o rímel, eu vou mostrar pra vocês a minha maquiagem mais básica do universo só pra não ficar com essa olheira aqui e essa cara branca né, o corpo bronzeado, a cara completamente branca eu vou fazer a maquiagem mais básica de todas, que eu só pego um pouquinho aqui do corretivo da Natura esse aqui é na cor claro 20, que é o mais clarinho de todos e faço assim, pego meu Kabuki da Robi Rose, o F84 e eu espalho agora eu tô indo no Natal, que meu pai faz pras crianças carentes de uma comunidade que tem aqui na região é muito fofo, então eu resolvi gravar esse vídeo tô louca pra testar essa máscara gente, louca coloquei um pouquinho mais e eu vou espalhando assim pra baixo só pra não ficar muito concentrado só na olheira então eu vou fazendo isso, mas assim, é a coisa mais básica do mundo é pra realmente só tirar um pouco da cara de cansada e de dormir sei lá quantas milhões de horas vou pegar um pouquinho de blush, esse aqui é o da Playboy e vou colocar aqui ó como eu tô com o corretivo e eu não selei, ele vai grudar bem e é realmente só pra dar uma cor nesse meu rosto que tá bem branco e gente, acabou essa é a minha maquiagem básica que quando eu tô medonha e não tô afim de me maquiar eu só faço isso só pra não ficar com a cara de morta e agora sim, vamos pro que interessa vamos testar os rímels rímels as máscaras essa aqui é da linha da Bruna Tavares e essa aqui da Ruby Rose a da Bruna, se não me engano, custa em média uns 40 reais 35, 37 e a da Ruby Rose eu vi no site e tá assim 12 reais gente, é uma diferença gritante agora eu vou abrir que as duas estão novinhas a da Ruby Rose tá até com a embalagem queria muito fazer essa comparação mas podia ter essa de, como eu tenho várias máscaras da Bruna ia tá mais velhinha e a gente sabe que rímel mais velho ele tá mais grosso e o cílio fica mais bonito e eu ganhei essa semana passada então as duas estão mega novas já tô vendo aqui a diferença a da Bruna tem 3ml e a da Ruby Rose tem 5 e as duas tem a embalagem muito, muito bonita essa é a Ruby Rose, arrasou o nome dela é Trópico máscara pra cílios define e alonga agora vamos abrir tá, o aplicador parece igual vocês conseguem ver alguma diferença nos aplicadores? ai meu Deus nesse meu olho aqui esquerdo eu vou aplicar o da Bruna então eu já vou começar o problema é que os meus cílios estão cheios de cola de cílio então pode ser que não fique coisa mais maravilhosa do mundo e outra coisa é que eu vou só aplicar com o que tem nesse aplicador eu não vou ficar colocando de volta pra ser o mais justo possível gente, uma aplicada, olha o tamanho do meu cílio eu não sei lidar com essa máscara já quero que vocês deixem aqui embaixo qual que é o rímel preferido de vocês eu amo rímel, eu tenho milhões olha isso aqui eu amo testar então comentem aqui embaixo agora dá pausa no vídeo e vai comentar que eu tô doida pra saber só uma camada e meu cílio ficou assim esse meu cílio, desse olho, é o mais chatinho parece que eu tenho menos se bem que ontem eu dei umas arrancadas fui tirar cola de cílio e caiu alguns mas mesmo assim, com uma aplicação só ele já ficou bem curvado e esse rímel parece que multiplica eles sei lá, fica várias perninhas e eu consigo aplicar e aplicar que ele não vai ficando um grudado no outro, sabe? gente, como eu odeio isso tu aplicar bastante teu cílio tá assim aí do nada ele começa a se juntar e tu fica com três perninhas de cílio eu sinto que esse tu precisa aplicar muitas e muitas camadas pra isso acontecer então eu amei o resultado agora vamos pra dar Ruby Rose e já deixa o like nesse vídeo já se inscreve no canal e participem do sorteio que tá rolando lá no meu Instagram vai até comecinho de janeiro então já corre muita, muita maquiagem gente, olha isso aqui cara eu não sei lidar meu Deus eu tô achando esse aqui melhor porque esses meus cílios são parecem mais bonitos são maiores ele tem mais mas assim eu tô chocada gente, olha isso pelo que eu tô vendo aqui não é a prova d'água nem o da Bru eu tô até vendo aqui pelo visor da câmera e parece que esse meu cílio tá bem maior do que esse mas é que realmente esse meu lado parece que é todo mais bonito do que esse eu estou chocada comprem 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 já tô louca pra testar as outras três máscaras se eu não me engano tem mais três mas essa aqui tem o meu amor porque eu amo esse aplicador eu não gostava tanto até eu conhecer o da Bruna uma pausa aqui no vídeo só gente uma observação que hoje depois de testar essa máscara aqui da Ruby Rose algumas vezes eu tenho uma observação sobre ela eu ainda continuo achando ela super parecida com a da Bruna Tavares muito maravilhosa mais um ponto que eu percebi é que quando tu tira o aplicador aqui do produto eu sinto que sai bastante produto então teu cílio pode ficar meio que emblastado de rímel não sei se vocês conseguem me entender mas é como se o cílio tivesse bastante máscara e tu tem que ficar ali penteando pro teu cílio não grudar um no outro e ficar só com três perninhas o da Bruna Tavares não acontece isso parece que quando tu tira o aplicador sai a quantidade perfeita de máscara então essa é a única observação que eu percebi testando esses sei lá uma semana que eu tô usando esse rímel enfim agora vamos continuar o vídeo e tchau vou terminar aqui a minha maquiagem básica com uma coisa que eu sempre aplico que eu tô viciada que é lip tint vou usar esse aqui da DNA e uma coisa que vocês falaram pra eu fazer que era só colocar na boca assim e espalhar assim nos lábios porque num dos últimos vídeos de maquiagem eu acabei aplicando muito e espalhando com os dedos na boca inteira ela ficou inteira rosa hum mas assim realmente fica mais natural mas eu acho meio esquisito só o meio rosa e esse foi o vídeo uma comparação super rápida das máscaras melhores do universo um super beijo e até o próximo vídeo tchau